Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, esteja sobre sua família e sobre o seu lar. Hoje, nos reunimos mais uma vez para conversar sobre o resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Então, para você que ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga, pegue sua lição e vem, estude comigo. O verso principal da lição dessa semana está no Salmo 51, 10 e diz Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O tema da lição, o custo do descanso. A lição dessa semana, ela se concentrou em um dos capítulos mais tristes da vida de Davi. O rei de Israel abusou da autoridade que lhe foi dada por Deus e levou a esposa de um dos seus soldados ao pecado do adultério. Urias era um guerreiro do exército de Davi e lutava uma batalha por seu rei, que tirou vantagem de sua ausência. Quando Davi soube que Betseba estava grávida, o rei tentou encobrir seu terrível pecado. Ele chamou Urias de volta da ferocidade da batalha para passar um tempo com sua esposa. Urias revelou seu excelente caráter ao se recusar a ir para casa enquanto o exército lutava contra o inimigo. Quando o plano inicial de Davi não funcionou, ele pediu a Joabe, o capitão do exército, que colocasse Urias na linha de frente de batalha para que enfrentasse a morte certa. O olhar lascivio de Davi o levou a um ato pecaminoso, que resultou em um trauma enganoso para matar um homem inocente. As tentações do diabo são projetadas para atingir cada um de nós em nosso ponto mais fraco. Se houver um ponto vulnerável em nosso caráter, o diabo vai explorar esse ponto para nos levar ao pecado, à vergonha. Por meio de uma parábola que o profeta Natan contou a Davi, ele reconheceu sua culpa. O coração partido e com esse coração partido o rei desabou em uma confissão agonizante. Seu arrependimento foi profundo, genuíno e sincero. O Salmo 51 reproduz seu sincero apelo pelo perdão de um coração transformado. Deus respondeu à oração de Davi. O rei foi perdoado, mas o perdão não evita as trágicas consequências do pecado. Ao longo de sua vida, Davi experimentou de uma forma ou de outra as terríveis consequências do seu ato pecaminoso. Como um filho perdoado de Deus, ele entrou no descanso do céu, ainda que experimentasse a angústia causada por seu ato pecaminoso. Um dos questionamentos que podem vir à mente, quando estudamos o caso ilícito de Davi com Betseba, é sobre a razão de Deus ter colocado uma história tão sórdita na Bíblia. Por que revelar os detalhes íntimos da vida de Davi, o grande rei? Por que não dizer apenas que ele pecou e foi perdoado e encerrar assim a história? Olha, vamos explorar o que Deus está nos ensinando por meio desta narrativa, deste escrito bíblico. Há pelo menos quatro lições profundamente significativas nesse relato. O texto de 2 Samuel 11, 1 é revelador. Em poucas palavras, o profeta aponta uma falha de caráter em Davi. Era primavera, o rei estava em sério conflito contra os seus inimigos. Os reis lideravam seus exércitos para as batalhas, mas Davi enviou Joabe, um de seus capitães, para lutar. O texto afirma, mas Davi ficou em Jerusalém. Reis corajosos lutam ao lado dos seus exércitos e inspiram suas forças exauridas e cansadas a seguirem lutando. Davi escolheu permanecer em seu palácio, desfrutar das delícias da realeza, enquanto seus homens sofriam e morriam na guerra. Aqui está a primeira lição da queda de Davi. Quando deixamos de cumprir nosso dever, quando nos entregamos a desejos no lugar de fazer o que é certo, tornamos-nos vulneráveis às tentações sedutoras de Satanás. Segunda lição é uma consequência da primeira. Os ataques de Satanás vêm quando menos esperamos. Ao andar no terraço do seu palácio naquela tarde, Davi não esperava ser cativado pela beleza de uma esposa de outro homem. Então, Provérbios 4, 23 diz, De tudo que se deve guardar, guarde-o bem, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão, o segundo filho de Davi, com Betseba, escreveu essas palavras. Já adulto, ele deve ter sido informado do pecado de Davi. Quando nos descuidamos, Satanás ataca. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Marcos, capítulo 14, verso 38. Esse era, precisamente, o problema de Davi. Em um momento de descuido, a fraqueza da carne o levou a um pecado que mudaria todo o curso de sua vida e daqueles que o rodeavam. O pecado começou na mente. O olhar lascivo de Davi levou ao próximo passo, em que ele se entregou à sua fantasia sensual. Ele se aventurou no terreno de Satanás quando agiu de acordo com os seus pensamentos e enviou os seus servos para perguntar sobre Betseba. Seus impulsos, não controlados pelo Espírito Santo, levaram a uma indagação inadequada para satisfazer seus desejos por um ato pecaminoso. Isso nos leva à terceira lição. Davi tentou acobertar o adultério com Betseba, mas o pecado nunca pode ser encoberto por muito tempo. As palavras de Moisés aos israelitas, séculos antes, se tornavam realidade em sua experiência. Que diz assim, presta atenção, porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Números capítulo 32, verso 23. O ato pecaminoso de Davi não seria escondido por muito tempo. Betseba estava grávida, Urias estava morto, o profeta Natan confrontou Davi com o curso pecaminoso de suas ações. O pecado cometido na escuridão um dia será revelado. Ecoando e repetindo ao longo dos séculos, então, estão aí as palavras de Moisés. Esse pecado certamente os encontrará. A quarta lição que aprendemos nesta primeira parte da história de Davi é que, embora Davi chorasse, confessasse o pecado, ele se arrependesse de suas más ações e fosse perdoado por Deus, as consequências do pecado permaneceram. Edwin Cooper era famoso em toda a América, mas quase ninguém sabia seu nome verdadeiro. Vindo de uma família de palhaços de circo, Cooper começou a se apresentar para o público quando tinha apenas nove anos. Apenas nove anos. Depois de uma passagem pelo barman em Bylet Circus, ele se tornou presença constante na televisão na década de 1950 como o bozo, o palhaço. Além de entreter jovens e idosos, Cooper tinha uma mensagem para os seus amigos e parceiros. Todas as semanas, ele falava o seguinte, faça um exame de câncer. Ainda assim, Cooper estava tão ocupado trabalhando que se esqueceu de seguir seus próprios conselhos. Quando o seu câncer foi descoberto, era tarde demais para ser tratado. Edwin Cooper morreu com apenas 41 anos de idade de uma doença sobre a qual alertou outros para que tomassem cuidado. O pecado é muito mais mortal que o câncer, mais agressivo e maligno. O pecado mata e destrói tudo o que toca. Desde a queda de Adão no Jardim do Éden, até agora o pecado não brinca em serviço. Esse é o propósito por trás de tudo o que Satanás faz. Jesus disse, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está em João capítulo 10, verso 10. Os resultados do pecado de Davi são vistos ao longo de sua vida e em sua própria família. A criança que Betseba teve adoeceu e morreu. Seu filho Amon forçou sua meia-irmã Tamar a deitar-se com ele e a contaminou. Furioso, dois anos depois, Absalão, irmão de Tamar, mandou matar Amon. A vida de Davi foi cheia de tristeza, sofrimento e decepção. Absalão, seu terceiro filho, cuja mãe era Maaca, era o favorito de seu pai. Bonito, extrovertido, aventureiro e charmoso. Ele conquistou o coração de Israel. Finalmente, rebelou-se contra a liderança de seu pai e foi morto em batalha. O coração de Davi despedaçou-se. O pecado, como um câncer, havia atormentado sua vida e, embora tenha sido perdoado por Deus, as consequências pesaram sobre ele. Uma das grandes lições dessa história é que o pecado tem consequências trágicas. Apesar disso, Deus está sempre pronto a nos perdoar e reconstruir nossa vida. Uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia encontra-se no Salmo 51. O Salmo 51 é o apelo sincero de Davi por perdão após seu pecado com Betseba. Ao ler a oração, ficamos imediatamente impressionados com a autenticidade da confissão deste rei. Ele é dolorosamente honesto. Não se desculpa por seu pecado. Apela a Deus por misericórdia, perdão, restauração ao favor divino. Observe os verbos na oração. Eles são indicadores poderosos de uma motivação. Ele orou, compadece-te de mim, apega às minhas transgressões, lava-me, purifica-me. Sabe, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja que fantástico isso. Purifica-me, lava-me. Ele vai repetindo, faça-me ouvir júbilo e alegria. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lances fora da tua presença. Restitui-me a alegria da tua salvação. Lendo a prece Davi, quase podemos ouvir seu apelo sincero. Nosso coração é tocado pela sua sincera confissão. A maravilhosa notícia é que Deus honra um coração quebrantado e contrito. Como diz Ellen White, Caminho a Cristo, página 52. Davi experimentou o poder regenerador do perdão de Cristo. Seu relacionamento com Deus foi restaurado e seu espírito renovado. Mais uma vez, seguiu uma vida de serviço para o Cristo que amou, perdoou, purificou e transformou. Eu quero trazer algumas aplicações para a vida hoje. Presta atenção. O pecado é uma espada de dois gumes. Traz não apenas culpa e vergonha e condenação, mas desespero e desânimo. Quando somos vencidos pela tentação e caímos na armadilha de Satanás, seu próximo passo é nos fazer sentir como se não houvesse esperança. O desânimo é uma das armas mais poderosas. A seguir estão três fatos que todos devemos lembrar ao cair em tentação. Primeiro, Cristo deseja que possamos ir a Ele como estamos. Se, como Davi, formos a Ele com um coração sincero, sem dar desculpas pelos pecados, também experimentaremos o perdão de Deus. Segundo, Cristo jamais expulsou ou rejeitou alguém que sinceramente buscou sua graça. Ele garante o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Terceiro, as promessas de restauração e graça são tão certas quanto o trono eterno de Cristo. Os nossos sentimentos não são critério para saber se estamos perdoados. Podemos não nos sentir perdoados e ainda podemos ter sentimentos de culpa. Contudo, precisamos ter a certeza de que, com base na Palavra de Deus, na Palavra Divina, nossos pecados estão perdoados e somos filhos de Deus. Meu sincero desejo é que Deus abençoe você. E que esse nosso momento de estudo, de recapitulação da Escola Sabatina, seja uma forma de entregarmos o nosso coração a Deus, para que Ele nos purifique, para que Ele nos transforme e cure as nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, alcança-nos, por favor, e ajuda-nos, Senhor, a entender que não nos arrependemos para ir até o Senhor, mas que vamos até o Senhor para nos arrependermos. Ajuda-nos a não termos medo de Ti, mas termos, sim, desejo da Tua presença. Alcança esse amigo, essa amiga que, de repente, o Senhor tem vergonha do seu pecado, tem vergonha do que fez e ter caído, ter sido enganado pelo inimigo. E que esse meu irmão, esse meu amigo, possa ter o desejo de voltar-se ao Senhor, ó Pai, e como Davi, com arrependimento sincero, refazer a aliança quebrada. Nos guarda do mal, em nome de Jesus. Amém. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá.